Se você gosta de drink azedo e docinho, você precisa provar esse drink. O nome dele é Cítric. Então pega aí a sua coquetelera e vamos colocar 4 morangos picadinhos aqui dentro. Vamos colocar também 1 quarto de toranja picada. Olha que fruta mais linda! Vamos colocar também o suco de 1 limão. Agora pra deixar docinho, vamos colocar 3 colheres de chá de açúcar. E agora amassera bem. Vou adicionar uma dose de vodka e bora colocar bastante gelo pra agitar essa coquetelera. E agora vamos fazer uma dupla coagem nesse copo que eu já enchi de gelo. E vamos completar então com água tônica Britvique. Pra decorar, vamos colocar aqui meia fatia de toranja e um raminho de alecrim pra deixar um aroma e um visual muito mais bonito. E tá aí o nosso drink Cítric. Fala sério, esse drink ficou lindo e ficou uma delícia também. Comenta aí embaixo o que você achou desse drink e bora virar drinqueira! Aprecie com moderação.